Olha gente, estamos aqui merendando nesta tarde especial aqui na Nova Pirapemas, na Rua da Estrela, toda a turma aí na manguinha, ainda tem ali ó, olha lá a sacola ali ó, tirar esse balde aqui com o balde cheio de... Como é o nome rapaz? De sabão, ali ó, ali tem a sacola menina, beleza, toda a turma aí na manga, dá o tchau aí meninada, meninada aí ó, valeu, valeu, vamos lá.